O Elon Musk não para, meu amigo, agora foi a vez da Rede Globo tomar uma verificação dizendo que eles estavam mentindo, meus amigos. Olha só, a Miriam Leitão ali falou Imagens de general mostram como foi longe a conspiração dos militares contra a democracia. Daí, meus amigos, fizeram uma correção. Ó, a jornalista escolhe não informar que o general em questão é amigo pessoal e homem de confiança do presidente Lula. E foi, inclusive, chefe de segurança da presidência da república nos dois primeiros mandatos. E hoje em dia, todos esses caras ainda perderam o selo azul. Estão todo mundo chorando, né? Ah, o blue barubirarubau, barubibarubau. Inclusive, quero saber se tu te lembra... Olha bem essa carinha, olha bem essa carinha aqui. Essa carinha aqui, olha essa carinha. Olha onde ele estava uma vez, tu vai te lembrar dessa cena. Ele era um pouquinho mais novo, meu amigo, mas olha que era o motora do presidente que estava tirando um cochilo, né? Um cochilo sincero, né, meus amigos? Brincadeira, o Elon Musk está revolucionando as redes sociais no momento que até mesmo as grandes empresas de televisão têm as suas informações completamente checadas. Isso aí é que faz ter uma neutralidade, né? Os dois lados agora podem checar a informação. Essa transformação que a gente está vendo nas redes sociais. Vamos ver até quando dura, hein? 1, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 1... Obrigado.